Nasci, me criei no seringal, eu plantei a seringa e hoje eu posso dizer que forneço látex da seringa aqui para a fábrica também, porque a minha família também fornece o látex para cá também. A fábrica é a única no mundo que fabrica um preservativo com látex nativo. Toda a nossa produção de látex nativo vem de dentro da reserva extrativista Chico Mendes, onde a gente tem 16 pontos de recolhimento, a gente tem 700 famílias cadastradas que fornecem esse látex in natura para a fábrica de preservativos. Tudo isso junto com o seringueiro, junto com a floresta, para que a gente não desgaste a seringueira e a gente tenha sempre um produto de boa qualidade. A nossa produção diária é de 300 mil unidades por dia, 100 milhões de unidades ao ano. Então a gente faz tudo isso trabalhando com a usina, junto com o seringueiro, fazendo essa demanda de chegada do látex até a sua centrifugação para fazer o composto de látex, para que a gente tenha sempre um preservativo de boa qualidade. Além de fazer preservativo, a gente leva a qualidade de vida para chapuri, para as doenças extremamente transmissíveis, para o planejamento familiar e para o desenvolvimento de chapuri e a questão da sustentabilidade que está aí afetando o mundo todo.